Agora, na verdade a Fernanda é uma santa, que você tá enrolando, enrolando, e o pedido de casamento vai acontecer, vai ser quando? Já aconteceu, eu tô noivo, tá? Não, a noiva é, hoje em dia, existe noivado ainda? Já é direto? Claro que existe, Faustão. Nossa! Namoro, aí fica noivo e depois casa, não? Mudou alguma coisa? Não, depende da idade. Não, depende da idade, né? Ela tá com 12 anos, então? Não, ela é novinha ainda, Faustão. Ah, é? Você também ficou noivo, João? Não, não, fiquei noivo não, pelo amor de Deus. E aí, João, vai rolar? Eu não fiquei noivo não. Sou muito novo ainda pra ficar noivo. É, você é novo, mas faz besteira também. É que o pessoal fica botando uma pressão, a vida é uma pressão. Você tá soltando, fala, vai namorar não? Aí você, calma, vai namorar não? Aí você começa a namorar aí, vai ficar noivo? Aí você fica noivo, vai casar? Aí você casa aí, vai ter filho? Calma, cara, pelo amor de Deus, me deixa respirar. Aí tem o primeiro e fazia, e o segundo? E o segundo, aí tem o segundo e falaria, não vai separar não, é sempre um negócio. Aí depois nós falamos assim, ah, o terceirinho vem quando? Pelo amor de Deus, aí... Não, manda os boletos, né? Aí eu ia fazer uma turnê no Nordeste. Ia ter um show em Natal. Natal é uma cidade linda, né? Eu falei, pô, vou pedir lá em Natal, que vai ser legal, preparei tudo. Falei pra galera do hotel, gente, tem como fazer? Pra ser na praia, eu sou romântico. Falei, um jantar na praia, aí o pessoal, pô, fazer um jantar na praia. Ela falou, eu quero um negócio diferente. Veio caminho andado, o cara que faz isso, tá vendo? Ela falou, eu quero um negócio diferente. Eu falei, então nós vamos jantar na areia. Não na areia, né? Que também ia ser diferente. Imagina, bota as coisas na areia, cata aí, aí cata aí, ia ser legal. Ela falou, me surpreende, joga as coisas na areia, cata agora. Ela ia ficar surpresa. Ia ficar, mas não sei se ela ia gostar. Mas fui lá, mandei preparar, botar a luz de velas, não sei o quê. E a gente tava numa turnê, ela comeu um negócio que deu, ela não saía do banheiro. Se vocês verem minha noiva, ela é a coisa mais bonitinha que tem. Coisa linda, magrinha, olhinha, japonesa. Ela é japonesa, mas não. Japonesinha, fala baixinho. Oi, amor, tudo bem, amor? Ela fala assim, tudo bem, amor? Eu falo, tudo bem. Fausto, essa menina entrava no banheiro. Ela fechava a porta e... Nessa altura, misericórdia, parece que tava dando grau na moto. Eu falei, tem uma moto aí dentro? E ela saía do banheiro assim, amor, acho que eu não tô passando muito bem. Eu falei, o que você acha? E aí dava dois minutos, voa de novo. Era o dia inteiro. Eu falei, como é que não... E nós távamos em outra cidade. E ainda tinha que voar pra essa cidade, pra Natal. Aí eu liguei, ela falou, bom, eu acho que eu não vou pra Natal. Eu falei, você vai, porque eu gastei dinheiro. Eu falei, você vai. E ela não sabendo de nada. Eu falei, não, você vai ter que ir pra Natal. Aí o médico pegou e falou... Eu liguei pro médico, ele falou, olha, tem que ter um remédio, né, pra trancar em cima, um remédio pra trancar embaixo, tranca ela toda. Que eu expliquei pra ele, eu falei, eu preciso pedir ela em noivada. Ele falou, cara, ou leva ela no médico, que ela não vai, ou nós vamos dar uma trancada. Eu falei, então nós vamos trancar essa mulher. Mas peraí, desse jeito, trancar não tira nem o cão, o diabo, não sai. Ou eu tinha que ter chamado a benzedeira, eu vacilei. Mas não, daquele jeito o demônio já tinha saído, você não tem ideia, Faustão. E ela saía, acho que eu tô melhor. Eu entrava de novo, olá, 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 falei, não tá melhor, cara. Que que é isso que tá acontecendo aí dentro, cara, pelo amor de Deus. E eu nunca tinha visto ela nessa situação, até quase recuei. Eu falei, eu não vou pedir mais não, tá doido? Essa mulher tá no banheiro, vira um monstro, olha isso. Aí ela falou, beleza. Aí, Faustão, foi lá, preparou tudo, aí eu voamos pra Natal. Chegou em Natal, a gente tinha que ir pro show e ela precisava ir, por quê? Porque a gente, eu ia pedir um casamento na areia, né? E depois ela ia pro quarto, o quarto ia tá todo preparado. Aí na hora do show, eu falei, amor, vambora. Ela falou, não, não vou no show não. Eu falei, não, você vai ter que ir. Ela, não vou, tô passando muito mal. Eu falei, você passa mal lá. Porque o pessoal tinha que organizar o quarto e eu já tinha pagado. Minha preocupação é sempre o dinheiro. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vambora. Ela falou, não, eu vou ficar. Eu liguei pra moça, olha, ela vai ficar. Ela falou, então como que eu vou preparar? Eu falei, eu não sei, moça, eu tô desesperado. Essa menina tá, né, tá derretendo no banheiro. Aí ela falou, tá, nós vamos dar um jeito. Faustão, fui, voltei. Quando eu voltei, ela tinha tomado um remédio. Ela tava linda, Faustão, de branco. Vestidinho branco. Eu falei, cara, vai ser perfeito. Ela passou mal, mas vai ser perfeito e tal. Aí eu falei, nossa, amor, você tá linda. Voltei, fui no banheiro rápido. E quando eu voltei, ela tava de azul. Falei, o que que aconteceu? Ela falou, ah, eu acho que o branco vai sujar. Eu falei, não, bota o branco, amor. Pelo amor de Jeová, bota o branco. Aí ela, não, acho que o azul vai ficar bonito. Aí eu tava com pressa, falei, então vão logo. Vai de azul, quer ir de roxo, qualquer coisa. Vambora, não tem problema. Vambora, chegamos lá, Faustão, tava tudo lindo. E eu tinha combinado com o garçom, de novo. Eu sou bom de combinar as coisas com o garçom. Que eu falei o seguinte, os pratos já estavam todos prontos. Então não ia ter cardápio. Sim, claro. Não precisava. Só quando eu falasse com ele, olha, traz o cardápio. Era pra ele, olha o que que eu preparei. Era pra entrar um cara com um violino tocando a música que ela mais gosta. Olha aí, meu. Uma câmera drone pra filmar, que se não filmasse, né? Imagina o desespero dessa mulher. Depois, não filmou, nossa. Tinha que filmar, drone. E depois o garçom viria com a aliança pra eu entregar. E atrás dela ia ter um painel gigante escrito Casa Comigo. Gigante. Isso é super produção. Uma vez só, Faustão. Se der errado, eu vou ficar solteiro. É isso. Não vou casar duas vezes, não. É uma só. Aí, tudo pronto. Aí ela comendo, meio que passando mal. Aí eu quero ir embora. Falei, não, ninguém vai embora. Nós vamos morar aqui nessa areia. E o painel era pra ter ficado na areia. Só que subiu a maré um pouquinho antes, os caras arrancaram e botaram em outro lugar. O painel. Tudo dando certo, graças a Deus. Tinha umas tochas que eu paguei de caro nas tochas. Ventou, apagou as tochas. Eu já tava querendo matar todo mundo já. Eu já tava falando, se lembra o sinal de Deus? Eu falei, ele tá dando cada sinal e eu não tô olhando. Aí, chegou a hora. Ela falou, vambora, vambora. Eu falei, peraí, amor. Eu falei, amigo, por favor, traz o cardápio. Olhei pro garçom, traz o cardápio. Aí ela, o que você vai pedir? Eu falei, não, eu só quero olhar um negócio. Ela, amor, mas eu não quero nada. Eu falei, deixa eu olhar um negócio. E o cara vindo atrás de mim, eu não tava vendo. Aí ele chegou do meu lado assim, ó, Faustão. Com a aliança, eu acho que ele ficou nervoso. Primeiro que ele chegou, ele falou assim. Ele chegou sem aliança e falou, é o cardápio? Aí eu, é. Aí ele, agora, eu, é, o cardápio, ele, aquele cardápio. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, só tem um cardápio. Eu falei, é aqui, é esse aqui. Eu falei, só tem um cardápio. Ele, então, peraí. Aí saiu correndo pra trás. E eu já orando a Deus, falei, Senhor, proteja-me. De dar tudo certo. Aí chega ele sozinho com a aliança. Aí o cardápio. Aí ela, que isso? Eu falei, não, não é nada, não. Eu falei, isso aí não é meu cardápio, não. Ele, não é isso. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu tampei o olho dela. Eu falei, peraí. Aí ela, o que que tá acontecendo? Eu falei, traz os negócios, tudo, agora, cara. Pelo amor de Deus, violino, falando baixo. Ela, o que tá acontecendo? Olha o desespero, Faustão. Eu segurando ela, parecia que eu tava sequestrando ela. Que eu fui embora. Segurando ela aqui, ó. Falei, agora vai pra ela não ver o que que tava acontecendo. Porque eu ia virar ela pro letreiro. E ia estar escrito, casa comigo. Imagina. Sim. Pô, até você casaria. Cheguei, Faustão. Aí eu falei, traz tudo aí, entrando violino e o caramba. E ela não vê nada ainda. Aí eu falei, acende o letreiro, acende o letreiro. Acende o letreiro, pelo amor de Cristo. Como trocou o letreiro de lugar, Faustão? Não acendeu tudo. Puta. Acendeu. Cascomi. Parecia um mineiro pedindo. Cascomi. Parecia um mineiro, né, pedindo casamento. Cascomi. Eu falei, não, aí não, gente. Aí não. E o cara, dá um jeito, os caras futucando o negócio. E ela já meia hora, quase dormindo aqui, já vomitando. Quase passando mal. E depois, amor, eu quero ir no banheiro. Eu falei, pera, pelo amor de Deus. Quando acendeu o casa comigo, eu soltei, Faustão. Aí ela, ai, que lindo. Aí foi lindo, aquele negócio todo, abaixei, tal. Aí quando terminou tudo, Faustão, a gente nunca consegue agradar. Nunca na vida a gente vai agradar 100%. Olha o tanto de coisa que eu fiz, Faustão. O que aconteceu? Quando eu falei, aí deu tudo, ela aceitou, né, estamos noivos e tal. Aí eu falei, amor, o que você achou? Ela falou, eu achei que você errou de ter deixado eu vir com o vestido azul. Por que você não mandou eu vir com o branco? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí não, cara. Renata Albani! Uma das maiores revelações dos últimos tempos. Esse capixaba, que é muito criativo. E na verdade, ele não conta piada, ele conta histórias da vida. E aí E aí E aí E aí